Quer aprender a fazer uma sobremesa perfeita para o dia das mães? Então fica comigo nesse vídeo, que eu vou te ensinar a fazer um pavê de limão super prático, fácil e delicioso. E não vai ao fogo nenhum ingrediente, gente, é muito prático mesmo. Então bora lá aprender. Aqui eu começo espremendo os limões, porque eu preciso de 200 ml de suco de limão. Aqui eu espremi, deixa eu ver, dou 1, 2, 3, 4, uns 5 limões, tá? Tá? Reserva ali o suco e no liquidificador vai colocar 2 caixinhas de leite condensado. Não sei porque que esse leite condensado tava tão consistente, geralmente não é assim. Espreme, espreme até cair as letras porque tá caro. Aqui coloca também 2 caixinhas de creme de leite. E, claro, né, o suco do limão, 200 ml. Vamos bater toda essa misturinha aqui até sentir cheiro de queimado no liquidificador. Brincadeira. É porque o meu liquidificador, gente, já é velhinho. Então eu tenho que dar uns empurrãozinhos, sabe? Tanto é que aqui, ó, eu coloquei na função pulsar. Porque, querendo ou não, o leite condensado tava bem consistente. Então ficou meio pesado, sabe? Aí dá um chacoalhão assim pra ele funcionar. E dá tudo certo, eu sei. Eu sei, tá na hora de trocar o liquidificador. Mas ele ainda tá funcionando, né? Então vamos relevar e deixar algumas prioridades na frente. Depois eu compro outro. Enquanto ele estiver funcionando, vai ficar. Aqui também dei uma ajudinha com a espátula. Tomem cuidado pra não pegá-la na hélice, tá? Porque senão, já era, né? Então é só aqui na beiradinha mesmo pra dar uma empurradinha. Também se o liquidificador de vocês for potente, nem precisa. Mas como não é o caso do meu, eu dou esses empurrãozinhos assim pra ele funcionar. E funciona perfeitamente. Olha só. Que creme mais lindo. E não vai ficar assim molinho, tá? Ele tá bem consistente, né? Pra um recheio que não foi ao fogo. Porém, ele não tá assim bem firme. Ele vai ficar firme na geladeira. Aqui eu tô usando essa bolacha, mas eu não usei uma fileira e meia. Eu falo bolacha, mas tem gente que fala biscoito e fica a critério de vocês. Eu acho que no pacote, eu acho que tá escrito bolacha. Mas enfim. Aqui eu começo colocando uma camadinha do creme. Depois eu venho com uma fileira de bolacha. Biscoito. Bolacha. E vou enfileirando aqui, né? Pra ficar bem... Eu gosto bem bolachudo, tá? Bem bolachudinho assim pra ver. Aí eu vou molhar com um pouquinho de leite. É bem pouquinho, ó. Bem superficial, sabe? Quem não quiser nem precisa. Porque o creme, ele já é bem molinho, sabe? Mas ele vai pegar consistência na geladeira. Não se esqueçam disso, tá bom? Então vai espalhando. Espalha. E vai fazendo assim, gente. Camadas, né? Eu fiz a camada de creme. Uma de bolacha. Fui fazendo de creme, de bolacha. Até acabar o creme, tá? Então, no pacote de bolacha, veio três fileiras. Eu usei só a metade, né? Que foi uma fileira e meia. E o creme, eu usei tudo. Ainda sobrou um restinho que eu fiz num potinho também. Um mini pavêsinho de limão. Porque assim, essa receita, ela rende bastante. O tamanho da travessa, vocês quem decidem, tá? Pode ser o tamanho que vocês quiserem. A minha é uma média. Não é nem muito pequenininha, nem muito grande. Ela é uma média. Ignorem minha voz. Mas eu tô um pouco rouca. Eu acho que é porque eu já tentei editar esse vídeo umas três vezes, sabe? E não dava certo. Aí eu acabo ficando rouca, gente. Então, aqui é isso. Ah, e se não são inscritos ainda no meu canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo. E se vocês fizerem essa sobremesa, me marca lá no Instagram. Porque eu vou adorar. E eu vou repostar também, tá bom? E aqui eu fiz a última camada de bolacha. E vou fazer a última camada aqui do creme, né? É isso. Vai espalhando. Vai pegar bastante consistência, como eu falei pra vocês. Vocês vão ver. Eu acho que vocês já até viram no começo do vídeo, né? Mas depois eu vou mostrar de novo como fica consistente. E aqui, minha filha, não tem desculpa pra deixar uma sobremesa bonita. Não tem ralador? Pega uma faquinha dessas aí, a lisinha, que não tem serra. E vai ralando na boquinha da garrafa. Brincadeira, gente. E vai ralando assim, ó, a barra de chocolate. Pra ficar um acabamento bem bonito, sabe? Dá certo, dá super certo. Eu fiz com um raladorzinho também, mas eu quis mostrar pra vocês que também dá certo com a faca. Então, aqui, ó, eu tô usando esse mini ralador. Paguei super baratinho. Acho que foi 5 reais. Ou até menos, tá? E ele é super útil, gente. Super útil. Então, eu vou ralando aqui a barrinha de chocolate pra fazer um acabamento bem bonito. E ainda vou também colocar umas raspas de limão, que também eu acho que dá um acabamento bem bonito, tá? Cuidado pra não raspar essa partezinha branca, porque ela amarga. Então, é só a casquinha verde mesmo, tá bom? Vai ralando aí, vai colocando a quantidade que vocês quiserem, né? E aqui, pra finalizar, duas rodelinhas de limão bem fininhas. Ninguém vai comer esse limão, garanto. Mas que fica bonito, fica. Não é verdade? Fala sério. Agora, é só colocar um plástico filme também, né? Não é obrigatório, é opcional. Mas eu gosto de colocar pra não pegar cheiro de geladeira. E levo pra geladeira, no mínimo, 4 horas. Eu gosto mesmo de deixar de um dia pro outro. Mas 4 horas já é o suficiente. Quanto mais tempo na geladeira, mais consistência vai pegar. E aqui, né? O sacrifício do vídeo é essa parte que a gente tem que experimentar, né? E aí, vocês vão ver agora a cremosidade que fica isso aqui. A consistência. Fica show de bola, gente. Fica muito bom. Pode fazer que as mães vão amar. As visitas vão amar. Assim, ó. É perfeito. É uma sobremesa perfeita. E muito fácil de fazer, né? Fala sério. É muito fácil de fazer, gente. Muito mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se inscreve no canal. Deixa um comentário também do que vocês acharam. Se acharam fácil, difícil, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.